As tintas na sapataria. As tintas são muito importantes para a mudança de cor e recuperação de alguns materiais na sapataria. Aqui você tem um exemplo de um suporte que evita o tombamento do seu frasco de tinta. A tinta preta é a mais utilizada, vindo em seguida a tinta marrom. Mas existe uma gama enorme de oferta de cores no seu revendedor de produtos para sapateiro. Bem como existem outras tintas, tintas próprias para a sola do sapato. Tintas que vão conservar o material do sapato. Algumas são vendidas em quantidade econômica. Elas podem ser aplicadas com pincéis ou com aerógrafo, ou seja, se utilizando de pequenos compressores e pistolas próprias para pintura. O trabalho da pintura é algo bem valorizado e que deve ser feito como todo o trabalho do sapateiro, com muito cuidado, atenção e carinho.